Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os benefícios do treino de braço com peso. Os braços são uma das partes do corpo que mais chama a atenção, por isso é importante mantê-los fortes e definidos. O treino de braço com peso é uma ótima maneira de conseguir isso. Benefícios do treino de braço com peso. Fortalece os músculos do braço. O treino de braço com peso ajuda a aumentar o tamanho e a força dos músculos do braço. Isso pode melhorar o desempenho em atividades físicas, como esportes e exercícios funcionais. Diminui a flacidez. O treino de braço com peso ajuda a reduzir a flacidez da pele, deixando os braços mais firmes. Melhora a postura. Os músculos fortes do braço ajudam a manter uma boa postura, evitando dores nas costas e no pescoço. Aumenta a autoestima, ter braços fortes e definidos pode melhorar a autoestima e a confiança. Como fazer um treino de braço com peso. Para fazer um treino de braço com peso, você precisará de halteres ou anilhas. Se você é iniciante, comece com pesos leves e aumente gradualmente o peso à medida que for ficando mais forte. Aqui estão alguns exercícios de braço com peso que você pode fazer. Flexão de bíceps. De pé, com os pés afastados na largura dos hombros, segure um halter em cada mão com as palmas das mãos voltadas para cima. Dobre os cotovelos e levante os halteres até que eles estejam na altura dos ombros. Extensão de tríceps. Deitado no chão com os cotovelos dobrados e os antebraços apoiados no chão, segure um halter em cada mão com as palmas das mãos voltadas para baixo. Estenda os cotovelos e levante os halteres até que eles estejam na altura do peito. Cara de bíceps martelo. De pé, com os pés afastados na largura dos ombros, segure um halter em cada mão com as palmas das mãos voltadas para dentro. Dobre os cotovelos e levante os halteres até que eles estejam na altura dos ombros. Tríceps kickback. De pé, com os pés afastados na largura dos ombros, segure um halter em cada mão com as palmas das mãos voltadas para cima. Dobre os joelhos e apoie as mãos nos joelhos. Estenda os cotovelos e levante os halteres para trás. Conclusão. O treino de braço com peso é uma ótima maneira de ter braços fortes e definidos. Se você está procurando melhorar a aparência e a funcionalidade dos seus braços, comece a treinar hoje mesmo. Nos comentários, conte para a gente se você já treina os braços e quais são os seus exercícios favoritos.